A culpa já lhe consumiu ao ponto de você não conseguir sequer desenvolver suas atividades? Você já sentiu seus ossos como que envelhecendo e a mão de Deus pesando sobre você? Na leitura de hoje, veremos Davi enfrentando uma sequidão em sua alma e como ele conseguiu escapar disso. Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Nossa leitura hoje, no livro dos Salmos, vai do Salmo 29 ao 33. Nesses cinco Salmos, aprenderemos a valorizar a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Também aprenderemos a confiar no Deus que nos socorre e nos protege. Somente no Senhor poderemos encontrar alívio para o peso de nossa alma e desfrutarmos da certeza de que somos filhos de Deus. No Salmo de número 29, Davi reconhece que só Deus é digno de louvor e glória e diz Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E no decorrer do Salmo, ele diz a voz do Senhor sete vezes, referindo-se ao poder da palavra de Deus. Que a voz de Cristo, que ecoa nas páginas das Escrituras, cale fundo no seu coração. E você possa perceber a voz do Senhor tranquilizando sua alma, exortando você nos momentos de luta e guiando todos os teus passos debaixo da luz de Deus. No Salmo de número 30, nós temos aquele famoso versículo que diz Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Cristo se coloca ao nosso lado nas noites mais sombrias e Ele promete nos ajudar a enfrentar essas adversidades. Sua noite vai ter fim. Em breve o dia vai raiar e Cristo vai lhe colocar em novas circunstâncias. Enquanto isso, confie nele, descanse nele. O salmista declara sua confiança em Deus, dizendo No salmo de número 31, nós temos mais uma vez Davi reconhecendo que Deus era o seu castelo forte, a sua cidadela fortíssima que podia lhe salvar. E ele então diz, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Davi tinha plena consciência de que o Deus de toda a terra era poderoso para lhe socorrer, porque a nossa vida está nas mãos dele. E é por isso mesmo que ele fala, faz e resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. O salmo 31 nos conclama a confiar em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, de adversidade. E ele conclui, amai o Senhor, vós todos os seus santos. Sede fortes e revigore-se o coração, vós todos que esperais no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor Jesus, ele certamente te ajudará. O próximo salmo é o salmo de número 32. Este é um salmo didático, salmo da experiência de Davi. Depois que ele havia cometido adultério com Batseba, salmo 51 fala sobre isso, Ele confessou o seu pecado a Deus e ele se viu feliz agora por ter encontrado o perdão divino. Enquanto ele não confessou, ele declara, A mão de Deus pesava sobre mim dia após dia, porque o meu vigor se tornou em sequidão de estilo. Ou seja, quando ele ficou vivendo em pecado, distante de Deus, sem confessar a Deus suas faltas, Meio que ele foi se sentindo, estava se envelhecendo, doendo por dentro, se amargurando. E como é que alguém pode se livrar da culpa? Quem sabe você está aí pensando, como eu vou me livrar da culpa pelos erros que eu pratiquei? Davi então diz que, Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aqueles que confessam a Deus seus pecados podem receber o perdão de Deus. Por isso que o início do salmo diz, Bem-aventurado, mais que feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada. Quando você tem o seu pecado perdoado, aquele peso vai embora. Aquela dor pelo erro praticado, você consegue receber perdão, graça de Deus, para enfrentar e nunca mais querer fazer de novo. Por isso, na última parte do salmo, a partir do verso 8, ele diz que Deus vai nos instruir e mostrar o caminho que nós devemos andar. Para quê? Para que a gente não passe por essa experiência de novo, de ter que fazer algo errado, sentir a culpa, se sentir mal à pior pessoa e depois sofrer. Cristo pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Basta confessarmos a Ele. Na cruz Ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cristo é aquele que pode trazer perdão e pureza para a sua consciência, para que você possa deitar e descansar na certeza de que sua dívida foi paga diante de Deus e dos homens. Finalmente, o salmo 33 é um salmo de exultação, de alegria no Senhor. Ele diz, exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Em toalho e novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Observe que o louvor a Deus não é feito de qualquer maneira. Tem que ter arte, tem que ter alegria e deve ser feito da melhor maneira possível. Pois é o próprio Deus quem está sendo louvado e honrado. Ele é digno disso. Deus ama a justiça, o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor, diz o salmista. Então, ele se alegra em Deus. Ele festeja pelo fato de Deus exercer misericórdia e graça para com Ele. Ainda nesse salmo, ele declara, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Tem coisa melhor do que você viver ao lado desse Deus, por isso que ele estava tão feliz. Ele diz, o cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força, mas Deus garante. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ainda nesse salmo, ele diz, Você precisa confiar em Jesus. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E você vai desfrutar de muita alegria e júbilo por poder pertencer ao povo mais feliz da face da terra. O povo que teme ao Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que os teus passos possam ser dados às vistas de Deus. Por mais que você encontre pessoas ao seu redor felizes, ninguém tem tanta felicidade como aquele que conhece a Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que as leituras dos salmos hoje possam revigorar a tua confiança em Deus.